Bom serviço! Como eu moro, gente, aqui perto do AME, aqui perto sempre tem ambulância, né? Olha, olha uma ambulância ali, ó. Não sei de que cidade que é, passou tão rapidinho que eu não vi. Pelo menos tomei ceguinha, né? Então aqui, aqui na frente, ó, é um postinho, aqui é a creche. E lá vão os coletores, olha que bem isso, que Deus possa abençoá-los, né? Olha lá, lá estão os coletores, na sua luta diária, diária. E aí E aí E aí E aí E aí E aí